Olá pessoal, tudo bem com vocês gente? No vídeo de hoje é o vídeo de reciclagem aqui para o canal. Eu vou ensinar vocês a fazer um porta-escova de dente, um porta-caneta, o que você quiser colocar na verdade. Com embalagem de shampoo e detergente, tá bom? Mas eu vou fazer com embalagem de shampoo hoje. Mas primeiramente, roda a vinheta. Eu vou tirar a embalagem. Eu vou tirar o rótulo do shampoo para a gente começar. É bem fácil de tirar gente. O de papel que é mais difícil tirar. Mas esses daqui que são de plástico, é bem fácil de tirar. Pronto, rapidinho. E já tem essa cor bem bonitinha, a gente vai precisar fazer só o recorte mesmo. Para fazer um porta-caneta, você pode colocar também brinco. O que você quiser dentro, tá bom? Vamos começar. Vamos precisar de tesoura, pessoal, tá bom? Galera, a gente vai precisar apenas de uma tesoura. Eu vou usar essa tesoura pequenininha aqui, que eu achei ela melhor para me cortar. Você pode também usar essa tesoura aqui, gente. Porém, eu vou usar essa pequenininha aqui. Aí, a gente vai precisar só cortar mesmo. Vamos cortando, vendo o tamanho melhor, que vocês acham que fica bom, tá bom? Eu vou começar a cortar por aqui, gente. Nessa direção aqui, tá bom? Vou fazer um furo bem aqui no meio. Fiz um furo bem aqui no meio. Aí, eu vou começar a cortar. Estão vendo? Tomara que dê certo, gente. Esse plástico, ele é um pouco duro. Ó. Tá vendo como tá ficando? Falta pouco, gente. Vou cortar tudo. Olha Só vou ajeitar aqui Os detalhes Olha, gente, como ficou Estão vendo? Você pode usar de duas maneiras Para colocar sua escova de dente Parte de dente assim Ou Deitado, gente Esse porta-escova Você pode colocar a escova de dente Você pode colocar aqui só a escova de dente Tirar a pasta, tá bom? Mas aqui eu coloquei a minha escova e E pasta E vou também mostrar outras formas Que você pode colocar outras coisas Olha, gente Aqui eu coloquei outras coisas minhas Caneta Pincel Tem uma pulseira minha Manteiga de cacau Tem até Esse negócio aqui de carregador Esse Porta-tranqueira Super funciona Se você Não tiver Um organizador em casa Para colocar suas coisas É Recicle E não jogue E não jogue As embalagens de shampoo Faça um porta-caneta Um porta-escova O que você quiser colocar Até Um porta-brinco Tá bom? Ficou legal Super funcionou E dá bastante coisa dentro Caneta, gente Dá bastante Aqui Você pode fazer um porta-caneta E colocar abaixo de caneta Também você pode personalizar Pintar ele Mas eu achei já bonitinho Assim Nessa cor mesmo Tá bom? Tchau 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 Tchau